E aí, gente, tudo bem, cara? Gente, saiu aí a atualização do WhatsApp GB Pro versão 1885, já estou com ela instalada aqui. A última que eu trouxe foi a 1850, e aí eu vou mostrar pra vocês como que faz pra atualizar bem rapidinho. Não precisa desinstalar o WhatsApp de vocês, mostrando aqui que eu estou usando e tal. Você vai descer aqui na descrição desse vídeo, vai clicar no primeiro link, que vai estar assim, ó, link da atualização. Vocês vão clicar no link, e aí vai abrir, ó, essa página aqui, ó, direitinho, sem vírus, sem bug, sem ficar precisando pular anúncio, sem ficar, não sei o que, clicar no link, ó, já vai abrir direto. Só você aguardar que o download vai iniciar. Vocês vão clicar aqui, ó, no GB WhatsApp Pro versão 18.85, essa flechinha pra baixo, ele tem 58,33 MB, é só clicar. E aí, ó, vai iniciar automaticamente o download. Vai aparecer essa informação, esse tipo de arquivo pode danificar seu dispositivo. Quer manter o GB Pro versão 18.35, APK mesmo assim? Ok. E aí é só aguardar, é bem rapidinho. Download concluído, e aí você pode abaixar aqui a tela, ó, e clicar em cima do download. Vai falar que essa instalação está bloqueada em alguns casos, só você vir em configurações. E aí vem aqui, ó, nessa opção, fontes desconhecidas, permite a instalação de aplicativos de outras fontes, além da Play Store. Vou ativar, permite apenas, deixa assim, né, ticado, pra instalar só isso aqui, não instalar mais nada sozinho. Ok? E aí é só você clicar em instalar. Esses espacinhos de unhas aí, é Scooby, pra lá e pra cá, vocês já sabem, né? Prontinho, app instalado, é só vocês clicarem em abrir. E aí, ó, já foi instalada a atualização versão 18.85, eu vou clicar aqui, ó, nos três pontinhos, e vou vir aqui em atualização do GB WhatsApp, vou entrar no site oficial pra gente conferir o que eles fizeram aí de correção. Eu sei que ele tava com bug de novo, na hora de digitar, ele travava, aí tinha que desligar o celular, né, apagar o celular e entrar de novo. Não sei se é só no meu telefone. Vou aqui traduzir aqui a página, pra gente ver as atualizações recentes. Eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem acompanhar e ler com mais calma, mas, ó, aqui tá falando, atualizou pra versão 18.85, continua sendo um programa anti-ban, anti-proibição. Tá aqui a melhor versão do mercado. Adicionando, novo design com muitas adições e recursos, aí adicionaram clique duplo pra você curtir a mensagem, aí adicionaram a opção para alterar o emoji ao pressionar duas vezes. Tela GB, aqui tem o caminho, adicionaram nova mensagem de confirmação antes de postar, adicionaram um modo novo, furtivo, para chamadas, alguma coisa assim, e aí fizeram, então, ó, 20 atualizações, 20 correções. Vamos voltar lá no nosso zap zap, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, uma das coisas que eu tô utilizando, que é referente a ficar offline, ninguém sabe se você tá online ou não. A pessoa que te mandou a mensagem só vai saber que você leu, porque vai aparecer o tiquinho lá pra ela azul. Mas, ó, eu tô aqui, ó, online e ninguém sabe se eu tô online ou não. Então, essa é a atualização mais recente que eu tô usando. Pra fazer isso, eu só vim em três pontinhos, é igual, né, no oficial. Vem aqui em conta, privacidade, privacidade, e aí você pode selecionar aqui, ó. Quem pode ver meus dados pessoais, visto por último e online. Então, eu vou deixar ninguém. E aqui, quem pode ver quando eu estou online, aí você deixa o mesmo que visto por último, que é ninguém aqui em cima, ó. Mesmo visto por último, ninguém, ninguém. Então, eu tô aqui online, tô dentro do WhatsApp, mas ninguém sabe que eu tô online. Aí você pode deixar aqui, em foto do perfil, quem você quer que visualiza. Vou deixar todos. Quem pode ver sua foto. Recado, todos. Status, todos. Você pode criar aqui, ó, a lista. Duração padrão das mensagens temporárias. Eu vou deixar desativado. Aí pode voltar, sair, sair. Que vai ativar as configurações novas. Opa, quase que não sai configurações. É isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa atualização. Tô meio atrasado demais. Não poderia deixar de trazer, porque eu sei que vocês gostam muito. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, clica no like, se inscreve no canal pra me ajudar a manter esse cabaré aqui funcionando, tá bom? É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.